Pois é, meus amigos, lamentavelmente o Brasil vai ladeira abaixo, todo dia tem alguma notícia ruim, dia sim e outro também, a economia indo pro buraco, a inflação subindo, o desemprego também, e descaradamente o desgoverno tenta mascarar, tenta negar a realidade, claro, eles contam com a ajuda de toda a esquerda brasileira e da velha mídia, que é a assessoria de imprensa do Lula, Globo, CNN, por aí vai, não é? Olha, o desemprego tá aumentando, mas entenda como isso é bom, a inflação também tá aumentando, mas entenda como isso pode ser bom pra você, cara, é impressionante a disfarçatez dessa gente, é impressionante, eu realmente não entendo como é que tem alguém achando que as coisas estão melhorando, só imposto aumentando tudo, olha o DPVAT voltando aí, você que deixou de pagar o DPVAT por conta do presidente Bolsonaro, agora vai voltar a pagar, tá? Um seguro obrigatório, portanto é praticamente um imposto, tá? Que é muito caro e que paga mal em caso de sinistro, tá? Eu fui vítima de acidente, usei o DPVAT e na época recebi 3 mil reais por uma lesão permanente parcial, né? Eu quebrei o braço, né? Tem um pino aqui no braço, eu tenho limitação na mão, não consigo fazer esse movimento pra cima e pra baixo, né? Recebi 3 mil reais de DPVAT na época, valor que não deu nem pra eu fazer as fisioterapias que eu precisava, né? E se eu fosse marcar pelo SUS era cada um mês, cada sessão, precisava de 30 sessões, paguei do bolso, os 3 mil reais não deu pra pagar a fisioterapia. Entretanto, um seguro que hoje eu pago 60 reais por mês, né? Tem uma cobertura aí de até 200 mil reais, o DPVAT na época tinha de 12 mil, né? Olha que diferença, mas o governo quer que você pague, né? Tem que pagar, tem que contribuir, né? Afinal de contas eles estão gastando como se não houvesse amanhã, tem que sair de algum lugar esse dinheiro, e claro, vai sair do nosso bolso, tá? O que me deixa pé da vida é saber que tem gente compactuando com isso, tem gente apoiando esse desgoverno. Não tem um setor sequer da economia que esteja indo bem, não tem nada que esteja melhorando. Então antes que você venha aqui dizer que, ah, você tá torcendo contra o país, lava a sua boca, porque eu não vejo nada bom nesse governo. Essa é que é a questão, se tivesse alguma coisa boa, olha, isso aqui tá se salvando. Eu falaria, cara, eu sou alguém intelectualmente honesto, né? Mas não, nada de bom, tá? E até o Haddad tá reconhecendo isso, quer dizer, talvez num ato falho, ele admitiu ali que o governo Bolsonaro fazia algo bom que o desgoverno atual não está fazendo, tá? Prestem atenção nesse vídeo, o próprio Haddad falando, o próprio Haddad, tá? Olha só. Infelizmente, de cinco, seis anos pra cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal, pra passar como remessa pessoa a pessoa o que era uma venda comercial. Tá? Falando em português, claro. Só que havia determinação política que durou cinco anos que nada fosse feito. Só pra contextualizar pra vocês, olha o que ele falou, né? Havia determinação política pra que nada fosse feito. Ele tá falando ali, né? Disse até que era uma questão de evasão criminosa. Mentira, tá? Eu vou resumir aqui pra vocês. Mas ele tá falando ali da questão da taxação da Shen, Shopee e AliExpress, né? Essas empresas aí que o pessoal compra, né? Eu também já comprei ali na AliExpress, esses sites chineses aí, os varejistas. Ele tá dizendo ali que no governo anterior, nos últimos cinco anos, havia determinação política para que não taxasse. Ele tá elogiando o governo Bolsonaro. Isso aqui é um ato falho. Olha, o governo anterior determinava pra não taxar. E a gente tá aqui defendendo o povo brasileiro e mandando taxar tudo. A gente tá aqui propondo que se taxe isso aí. Não pode deixar de taxar. Cara, dá pra acreditar? Esse Haddad, meu Deus, que saudade de Paulo Guedes, cara. Olha a diferença. Vamos lá. Eu digo que é política, porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles vão dizer, nós avisamos. Nós avisamos. O auditor, o trabalho dele é fiscalizar, né? Ele quer realmente que o governo arrecade mais. Ele quer contribuir pra isso. O auditor não quer que a população pague menos imposto, né? Cara, é só o Haddad mesmo. Teve um nome, um nome estrangeiro, que um único remetente mandou 17 milhões de remessas pro Brasil. Nossa, que crime. Como se fosse pessoa a pessoa. Que crime. Isso tava apurado pela Receita Federal. Ninguém fez nada. Nada. Seis anos sem ninguém fazer nada. Seis anos sem taxar. Deixando a boiada passar. O que que aconteceu quando a gente se deparou com o problema? Fizemos o remessa conforme. E agora nós estamos num debate que tá no Supremo, que tá aqui, que tá no Executivo, sobre onde colocar o sarrafo disso. E há muita preocupação, evidentemente. Há preocupação com opinião pública, há preocupação com os empregos do comércio local. A minha opinião pessoal é de que venda é venda. Venda é venda. Se ela aconteceu em território nacional, ela tem que ser isonômica. É o meu entendimento. Então a preocupação do comércio é legítima, na minha opinião. A preocupação da indústria que já tá... Olha, é até difícil ouvir esse sujeito. Não sei o que que é mais difícil. Ouvir ele, ouvir o Lula, né? Tudo farinha do mesmo saco. Mas vocês viram ali. Eles dizendo que nos últimos seis anos ninguém fez nada. Ou seja, ninguém taxou. Aí eles assumiram, né? Sabe-se lá como. Eles assumiram o poder. Chegaram aí e... Não, agora nós vamos resolver o problema. Peraí, que problema? Não taxação de importação de até certo valor? Esse era o problema? Não, tem um grande problema. Nós não estamos taxando isso aqui. Precisamos taxar. Cara, Haddad, que conseguiu ser o pior perfeito da história de São Paulo. Pesquisa aí no Google. O pior prefeito da história de São Paulo. Eu era moleque na época que esse ser aí foi prefeito. Cara, olha, foi... Dispensa comentários, né? Era uma época que a cidade vivia suja, largada. Quem conhece o centro de São Paulo sabe do que eu estou falando. Por onde você andava era cheiro de xixi. Aquilo era cara do Haddad. Aquilo era cara do PT. A cidade de qualquer jeito, principalmente o centro comercial, né? Tudo largado. Cara, é surreal. Mas vamos lá. Agora ele está dizendo que nós chegamos aqui e vamos resolver o problema. Nós vamos taxar. Quer dizer, segundo ele, segundo a visão do PT, a visão do Haddad, o problema é não taxar. Disse o cara que recebeu um governo com 54 bilhões de reais em caixa de superávit. E no ano passado entregou aí 230 bilhões de rombo. Usou os 54 bilhões que tinha e deixou mais um rombo de 230 bilhões só no ano passado. Esse é o PT, esse é o Haddad. O problema é que tem gente que não tem a consciência disso. Essa dívida é nossa. Isso aqui é dinheiro que poderia ser investido na saúde, na educação, segurança, lazer, cultura, qualquer outra coisa. Mas não, é um rombo que a gente vai ter que cobrir, que vai sair do meu, que vai sair do seu ouço. Essa é que é a questão. Mas não foi por falta de aviso. O presidente Bolsonaro avisou e avisou muito. Mas teve gente que preferiu, né, sei lá, ouvir, sei lá qual voz. Aí não vou votar no Bolsonaro, ele fala palavrão. Bom, viralizou aí um vídeo antigo do presidente Bolsonaro falando a respeito. Eu até me emocionei vendo esse vídeo, né, com vocês. Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade de ter um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a paz, a pastores, de ataques às fãs da Varda, de ataques aos policiais, vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Esse regime dele só dá certo até acabar o dinheiro do país e acabar rapidamente. Compare, veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser. Ele não diz quem vai ser. Vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo. Não estou lutando por mim, queria estar na praia uma dessa, tomando um caldo de cana. Com a minha filha, Lala, de 11 anos de idade, que em semana que eu não a vejo, mas faço isso pelo futuro do meu Brasil. É a nossa liberdade que está em jogo. Nada de um fluido nesse governo, nem a pipoca da piscina aqui do lago. E no começo eu podia sair aqui fora, sabe por quê? Porque eu podia ser assassinado por drones, até botar um sistema anti-drone e eu poder frequentar um pouquinho aqui nas poucas horas de lazer que eu tenho. A vida que eu arrisco o tempo todo, que vocês estão vendo, em motocicleta, eu arrisco a minha vida. Posso levar um tiro de sniper? Quando estou no meio do fogo, posso também sofrer um atentado como sofrer em 2018. Arrisco a minha vida pelo meu Brasil. Pois é, que saudade do presidente Bolsonaro, né? Mas se Deus quiser, a gente vai sair dessa situação. Como eu venho dizendo, e como vocês sabem, não há tempestade que dure para sempre. E se Deus quiser, logo mais a gente se livra dessa corja que voltou à cena do crime. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.